Música Só quem se arrisga quer viver um sonho Aqui quem fala é mais um favelado Sem política virou o dono do jogo na leste Esquece que esse beat é meu, esse hit é meu E tudo isso nós fez com a febre De quem queria fazer muito, com pouco Que louco né, Davi H quebrou o tomo Enquanto eu tava em casa, orando de joelho dobrado Ele estava no vale drogado, pensando que a vida é GTA Vou vencer o game, mas sem arma na mão Mano, vou vencer o game, mas vai ser sem oitão Porque sei que tudo isso é o que o governo gosta Um jovem sem estrutura, sem acesso da revolta Vou vencer o game, mas sem arma na mão Mano, vou vencer o game, mas vai ser sem oitão Porque sei que tudo isso é o que o governo gosta Um jovem sem estrutura, sem acesso na revolta Um, dois, parceiro, foi de ralo Pra justiça e liberdade, mas não tão aqui do lado, né? Isso que é foda, droga não vale a pena O crime não compensa, esse é o meu lema, ha Mas já foi tudo vida louca, né? Mas hoje em dia nós quer ficar na fé Quer ter a nossa grana lá no banco Quer mostrar para as crianças que tudo veio do trampo, ha Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau